Bom dia pessoal, aqui é o Poison Prontinho com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal estou aqui mais uma vez com uma super dica para vocês hoje nós vamos estar falando da cereja silvestre, conhecida como caferana também é uma fruta que ela pode ser assim, bastante tradicional aí na sua cidade porém ela é muito difícil, não é em todos os cantos que possui essa fruta vou estar botando aqui em cima aqui, para você estar vendo qual é a foto nós estamos com várias estacas, aqui na minha área tem muito dessa cereja e hoje eu estou querendo passar uma dica para vocês aí, ensinar como vocês fazerem estaquia e explicar mais um pouco dessa beleza dessa prata é um fruto comestível, eu não sou muito fã, mas muitas pessoas gostam de comer hoje nós vamos estar trazendo estaquia da caferana, a cereja silvestre então vem comigo e deixa de ir mais uma imagem como vocês podem ver aqui gente, eu estou com uma muda da cereja silvestre caferana, está aqui com fruto e hoje nós vamos aprender a estaquia dessa maravilha aqui, nessa muda aqui eu tenho foi feita nesse mesmo procedimento, como vocês estão vendo e hoje nós vamos estar trazendo a vocês a estaquia dessa maravilha aqui conhecida como cereja silvestre ou a caferana então vamos para o vídeo como vocês podem ver aqui tem outra muda de limão siciliano nesse mesmo procedimento de estaquia então vamos lá gente, como vocês estão vendo aí nós estamos com quatro mudas de cereja silvestre ou se não conhecê-lo como a caferana nós estamos com quatro estaquias todas enraizadas no mesmo substrato no mesmo hormônio que nós sempre estamos trazendo para vocês aqui e como é que nós podemos fazer esse enraizamento gente como nós estamos vendo nós utilizamos um estaca bem vigorosa como vocês estão vendo estão verdes todas verdes essa muda aqui gente, ela tem aproximadamente dois meses e como vocês podem ver o enraizamento já está todo ocorrido estamos com essa muda aqui essa frutífera gente, ela é muito difícil de ser encontrada porém na minha área ela é bastante fácil eu não gosto muito da sua fruta não é a minha fruta preferida mas muitas pessoas gostam e tem bastante benefícios como vocês estão vendo essas folhas são todas folhas novas que enraizaram como vocês podem ver aqui os brutos novos é tão murcho porque nós tiramos da terra como vocês podem ver estão todas enraizadas como vocês podem ver as raízes são bastante grandes viborosas essa é a caferana ou se não conhecida como a cereja silvestre para nós fazermos o enraizamento dessa estaca nós vamos precisar de uma estaca como vocês estão vendo assim é bastante viborosa é verde tem que estar bastante verde e com os brutos na lateral gente nós vamos estar utilizando o hormônio endobutílico A e B 6.000 BPM nós vamos utilizar um colé dessa aqui gente aqui dentro você vai mexer eu já fiz isso que isso que eu vou fazer e vai deixar a sua estaca permanecer aí durante meia hora você vai deixar a sua estaca aí durante meia hora depois de meia hora gente o que vocês vão fazer vocês vão pegar a estaca de vocês e vão enfiar na areia lavada gente vai deixar aqui ó sempre úmido aí você vai estar sempre agulando eu indico que você botar no pauta e assim de danone porque já vai ser o torrão definitivo quando criar raízes aí você vai plantar diretamente no chão ou no vado o reproto ocorrerá de uma semana a um mês e aí raízes gente ocorrerá de 4 a 5 meses como vocês estão vendo essas mudas aqui estão com 4 de 4 meses a 2 meses de idade todas estão aí enraizadas vale a pena você tentar enraizar mas poison será que vai dar certo? será não vai é muito fácil acafarando e você pode também estar utilizando sem enraizador a sua estaca é muito fácil de pegar mesmo então não tem frescura aí vale a pena aí se você gosta dessa futífera aqui quer aprender mais e é isso aí o procedimento é esse você vai guardar num lugar aí na sua jardineira um lugar que não bata sol sempre sombra e você vai ter uma muda depois daqui que tiver sua muda você não vai poder fazer isso que nós fizemos porque senão você vai perder sua muda ela pode até morrer então é isso aí gente o vídeo de Deus foi esse nós queremos estar passando um vídeo rápido simples pra vocês espero que vocês tenham gostado se vocês gostou vocês dão um joinha compartilha com as tuas amizades amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal estamos tentando deixar o vídeo cada vez mais curto pra melhorar aí pra vocês e é isso aí gente fiquem com Deus e tchau tchau tchau